Ouvir uma gargalhada na encruzilhada, era a pomba gira e o compadre Lucifer. Pronto! Acionei o gatilho do preconceito, acionei o gatilho da intolerância religiosa, acionei o gatilho da imoralidade, do desconhecimento, da burrice humana, isso mesmo! A pomba gira é um espírito ligado à luxúria? Talvez! A pomba gira é um espírito ligado aos prazeres do mundo? Até pode ser! Mas o que os intolerantes preconceituosos lhes dizem é que a pomba gira é constituída de um grupo de espíritos femininos ligados à prostituição e apenas aos prazeres carnais, com uma certa ligação com uma pseudo-divindade chamada Lucifer, Satanás, Belzebú, Diabo ou o que quer que seja. Baseado nesse monte de besteira e de erros históricos, viemos nós aqui no canal Entidades e Ganas da Umbanda, através de mim, de Emerson, de Oçã e com Exúma na boa e pomba gira da praia, trazer à luz a verdade e à tona a realidade ao qual esse magnífico espírito de luz, como assim de luz? Sim, ela é a luz em meio à escuridão da ignorância humana e à escuridão onde habitam os espíritos trevosos que lutam contra a luz direcionada e relacionada aos espíritos mais superiores. Sim, também conhecidos como os guardiões, também conhecidos como a polícia do astral superior em meio às trevas. Isso mesmo. Aonde a cobiça, aonde a sexualidade, aonde certa perversidade ligada à humanidade, ao qual nós conhecemos, que durante toda a história deste planeta, sempre matou, estuprou, assassinou, e fez todas as barbáries possíveis e inimagináveis. Porém, culpando sempre quem? A pomba gira. As bruxas de antigamente eram queimadas e mortas em grandes fogueiras. Por quê? Pois sua beleza, sua vaidade, a cobiça dos homens pela sua sexualidade fazia que a culpabilidade pelos seus anseios sexuais eram originadas pela tal bruxaria daquela mulher perversa que me traz desejos que eu nunca tive, mas quando eu a olho, eu os tenho. Coisa do diabo, com certeza. A partir daí, trazemos a verdade. São espíritos de muita luz, sim. Até dentro da nossa Umbanda e da nossa Quimbanda, existe uma grande e enorme falante de pessoas, humanos, encarnados, pagando seus carmas aqui em vida. Também tem seu preconceito com a pomba gira, que é um espírito que está aqui para nos auxiliar a pagarmos o nosso karma, os nossos erros. E insistimos a colocá-la em um patamar mais abaixo, na linha espiritualista ao qual nós seguimos. Errados estamos todos ao pensarmos assim. Pomba gira, a Exu Mulher, foi nos enviada pelo plano astral superior para nos guiar, também nos proteger. Sim, pois quando a coisa aperta, a quem nos apegamos, até chamamos de mãe, a própria pomba gira. Isso mesmo. A pomba gira. Aquela que nos traz o amor de volta. Mas será que nós merecemos esse, entre aspas, grande amor de volta? Se nós o colocamos a perda, queremos um amor, dois amores, três amores, dinheiro, fama, fortuna, beleza. Tudo que a nossa fada madrinha, também denominada pomba gira, pode nos dar. Mas será que nós não merecemos isto? Óbvio que não merecemos. Quando não ganhamos, a culpa é de quem? A mesma coitada da pomba gira, que assim como conhecida como prostituta, também é conhecida como não ter esse poder supremo de nos dar o que nós queremos. Como não dar o que eu quero? Pois eu já oferendei ela com uma vela, com uma champanhe e com uma rosa. Às vezes com um prato de pipoca. Assim consta nos livros de história, nos livros de oferenda. Pseu dos pais de santos, pseu das mães de santos, conhecedores da magia dos exus e das pomba giras, dizem, acendo uma vela, abram uma champanhe que tudo se resolve. Não, pomba gira muito mais do que isso. Apenas trazer um homem, uma mulher, ter o sexo fácil, como os intolerantes e preconceituosos falam. Pois se assim nós os fizermos, nós, espiritualistas, africanistas, umbandistas, quimbandistas, pensarmos assim, estaremos trabalhando igual aos preconceituosos, imorais e intolerantes, renegando a energia da grande e fenomenal pomba gira, ao qual faz parte, sim, da iluminação e da evolução espiritual, com seus meios e seus métodos. Mas sempre trabalhando em prol da luz e da evolução espiritual. Pense bem, pomba gira, nada mais é do que mais um espírito, ao qual faz parte de uma grande egrégora de luz e iluminação, atuando a nosso favor no caminho espiritual. O caminho da evolução espiritual, de nós e os médiums, aos quais, antes de reencarnarmos, entramos em uma simbiose, em um contrato espiritual, ao qual concebemos a mesma pomba gira, a autorização de atuar em nosso favor, e assim também, a mesma consequência temos, quando erramos, temos a pomba gira a nos dar aquele puxão de orelha, e quando recebemos o puxão de orelha, renegamos a pomba gira a um estágio menor, por ser mulher, por atuar na linha da esquerda, por trabalhar na escuridão com seu brilho próprio. Em meio à escuridão, quem tem luz incomoda aqueles que não têm o mesmo brilho. Meu nome é Emerson de Ossain, eu sou o editor do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda, e esse vídeo é sim, mais um vídeo, para acabar totalmente com a intolerância, o preconceito, pelo desconhecimento do verdadeiro trabalho, dessa magnífica linha espiritual, chamada Pomba Gira. Aguardo vocês, no próximo vídeo.